Música Palmas, foi uma linda apresentação. Parabéns, crianças. Música Os alunos da professora Márcia Romélia, por favor, todos aqui. Ao finalzinho aqui da quadra. Música João Pedro, aqui no final da quadra, por favor, aluno da professora Márcia. Música Davi, aqui atrás, aluno da professora Márcia. Ai meu Deus, deu ruim agora, hein? Bastou agora, né?